Vai começar 1997, o árbitro do jogo Luiz Paulo autoriza o início da partida, saída de bola da equipe do Vitale, que você vê aí de uniforme todo ele branco e que vem para o jogo com Lala número 1, Pingo 2, Fefeu 11, Nardo Baiano número 7, Pedro Melo 6, Guilherme Silva 9, Mazini número 10. Lembrando que o Vitale ainda tem o Zezo, camisa 13, o Milan Master, que você vê aí de camisa azul e amarela, com Márcio 1, Costa 3, Sidney 8, Beto Pianelli 10, Brunelli 5, Hélio Zambello número 3 e César, camisa 11. Aliás, o Hélio Zambello camisa 9, só corrigindo aqui para você. Milan Master tem ainda o Romualdo número 13 e o Nelson Castilho, camisa 4. Primeiros movimentos da partida no clube de campo, reforçando mais uma vez a lembrança para você de que é a primeira partida da semifinal do campeonato Master de 97. O ganhador ou o Vitale aí de uniforme branco ou o Milan Master de uniforme azul, quem vencer estará na decisão do Master do clube de campo. Alô, Cal Matos, um forte abraço a você, Cal. Forte abraço, Paulinho. Forte abraço, amigos, teleassinantes da Multicanal. Vamos passar aqui, nossos patrocinadores, é lógico, ampla, alto padrão de saúde. Bingo Brothers, sua sorte está aqui. Daniel Automóveis, carros novos e usados para você. Data Brasil, tudo em computação, turbina, resenfer, ferro e aço, incorporadora Santa Lúcia, o seu melhor negócio imobiliário. Paulinho, está chegando aí a semifinal dessa taça Master aqui do clube de campo. Todo sábado, todo final de semana, nós estamos aqui participando desse campeonato gostoso com essa garotada aí do Master, que hoje aí se enfrentam o Vitale e o Milan Master. É um jogo difícil, um jogo onde os dois times, quem ganhar vai para a final. Então o pessoal vai realmente correr muito nessa quarta-feira, onde aconteceu o jogo, esse feriado de 9 de julho, Paulo Eduardo. Aliás, feriado de 9 de julho que volta a ser guardado em todo o estado de São Paulo, por uma determinação, decreto do governo estadual, justamente a partir deste ano de 97. Você já viu ainda há pouco a primeira chegada do time do Vitale, com o chute do Pingo, camisa 2, há poucos instantes, enquanto o Calmatos trazia aí as suas considerações. Responde a equipe do Milan. Vinha descendo lá pela esquerda com o jogador número 8, o Sidney. A bola fica fácil com o Lala, que já sai jogando aqui na esquerda. Vitale trabalha a bola no campo de defesa, camisa 11, Fefeu toca no meio com o Pingo. Abertura lá pela direita. O time do Vitale no campo de ataque trabalhando a bola. Olha o Mazzini, virou o corpo, bateu, toque na zaga. A bola aí em direção ao gol do Márcio, desviou na defesa do Milan Master, que tem ainda a posse de bola. O último a tocar nela foi o jogador do Vitale. Está aí o Beto Pianelli. Com a posse de bola no campo de defesa. Jogador número 1, Beto Pianelli, camisa 10 da equipe do Milan Master. Vitale recupera a posse de bola. Sai jogando na defesa. Diga, Calmatos. É o amigo telecinante, logicamente você está vendo esse jogo após tem a final. E você poderá ver novamente qualquer um desses dois que estão jogando aí, né? Porque logo após esse jogo, nós vamos estar passando a final do campeonato de Márcio aqui do clube de campo. Perfeitamente. Quer dizer que logo após conhecer aí um dos semifinalistas, já para não perder o embalo do campeonato, já acompanha a decisão do torneio. Ah, já chega a decisão. Ou o Vitale ou aí o Milan Master. Vitale vai recomeçar o jogo mais uma vez. Primeiro tempo aqui no clube de campo de Piracicaba, campeonato Master de 97. Está aí o Pingo. Lá pela direita vai para a jogada para cima do Costa. Descolou o cruzamento pelo meio, passou pelo Mazini. Recuperação do Milan Master. Jogador número 5 do Milan, Brunelli. Saiu jogando errado, o Pingo se aproveita. Bate em cima da defesa. A bola ainda com o Mazini. Insistiu de novo. O time do Vitale vai tendo maior presença ofensiva, pelo menos até aqui, na partida, Calmatos. Quase ali que o jogador número 9, o Helio Zambello, aparece na entrada da área com a chance de bater para o gol. Passou sufoco agora o Vitale, hein, Cal? Talvez o maior sufoco até aqui no jogo, né? É, eu pensei que o meio de campo do time do Milan Master ia começar a funcionar, mas realmente o Beto está jogando muito atrás e agora se coloca lá como centroavante. Não é a função dele, né? Eu acho que ele tem que vir armar essa jogada aqui no meio com o jogador número 11, que é o jogador César, né? Que é o jogador que deve ser o mais jovem desse time. E a jogada do Milan sai por aí com o César e com o Beto Pianelli. Vinha descendo a equipe do Vitale. O passe saiu errado aqui para o lado esquerdo. Só arremesso manual para o Milan Master. Aliás, arremesso manual nada. Reposição lateral, que é feita com os pés. Brunelli. Faz o toque com o Beto Pianelli. Mazini aperta a marcação, faz o corte, outra vez a bola pela linha de lado. De novo a reposição para o Milan Master. Brunelli com o César. Fez uma primeira finta, olha enfiada para o Beto. Pedro chegou na cobertura, cede o escanteio. Escanteio em favor do Milan Master. Vai Beto Pianelli para a cobrança. O toque no meio, passa por todo mundo, não tocou em ninguém. Reposição é do Vitale. Tempo de jogo para você, 15 minutos, 50 segundos desta primeira etapa. Na Multicanal, o canal da Cidade Esportes. Uma nova geração no esporte de Piracicaba. Dia 19, lembrando a vocês aí a inauguração do campo aqui de grama sintética do clube de campo. Vai ter uma festana. Legal, churrasco, viu meu amigo? Você está convidado, viu? Pode passar por aqui, Paulo Eduardo. Muito obrigado. Dia 19 é um sábado, né? Sábado. Eu sei que você está meio assim, muito precisando de comer um pouco de carne, que você está meio fraco, né? A coisa está na nada. O clube de campo já convidou toda a equipe de esporte. Dá Multicanal, aquele churrascão. E depois, logicamente, a final do Futebol Master. Cal, muito obrigado, viu Cal? Vem descendo a equipe do Vitale. Pingo. Ficou na marcação do César. Obrigado pelo convite, viu Cal? Com certeza, um grande programa, o churrasco e a inauguração do campo de futebol sintético. O nosso jogo mesmo é na outra semana, né? Na outra semana. Logicamente, você vai comer um churrasco legal, participar dessa festa bonita. Ver o time dos homens, né? Você tem o nosso olheiro aí para a gente fazer nosso esquema de jogo. Para estar enfrentando a diretoria do clube de campo num próximo jogo que, logicamente, estaremos aqui falando o placar e como foi seu desempenho, né? Você como aquele ponto esquerdo, enceradeira, que todos nós conhecemos, né? Que gira, gira... Ah, o enceradeira sou eu. Gira, gira, gira e não sai do lugar. Mas o que vai fazer, né? Você faz parte desse time e vai estar junto conosco aqui. Legal, legal. Belo programa, realmente. O nosso jogo, em hipótese alguma, que vai para o ar, né, Cal? Não, não pode. É só o comentário, porque aí você corneteia à vontade e também eu posso descontar à vontade. É verdade. É o atentado ao pudor público para o nosso jogo no ar, né? Está aí o time do Vitale. No campo de defesa, camisa 7, Nardo Baiano, vem para a jogada individual, acaba perdendo para o Beto Pianelli. Beto faz o corte com o Hélio, que volta atrás. Beto estava pedindo de volta o passe, mas o Hélio preferiu recomeçar com a equipe do Milan Master. 17 minutos e 50, primeiro tempo de partida. O ganhador do jogo vai para a decisão do campeonato Master do clube de campo. É o Vitale de uniforme branco e o Milan Master de azul, amarelo e branco. O time do Vitale vai recomeçar o jogo no campo defensivo. Lá, lá. E mais até do que no começo, hein, Carl Matos? O jogo sempre muito cadenciado, a bola rolando demais e o pessoal correndo pouco, né? O que não é normal nessas partidas de Master aqui no clube de campo, são partidas geralmente com muitos gols, né? O pessoal realmente é cadenciado, mas sai muitas jogadas e gols, e os gols são concluídos. E como é uma semifinal, o pessoal está muito preocupado, tocando, segurando a defesa, não correndo muito, porque já não tem aquele abacaxi normal, né? Então o pessoal tenta cadenciar um pouco, ainda mais sabendo que o vencedor daqui vai para a final, Paulo Eduardo. Você viu a jogada do Costa ali, do Milan Master, Costa que aliás, brigou demais pela posse de bola, acabou até exagerando, cometeu a falta. E aí o Vitale vem de novo para o ataque, Nardo Baiano. Naturalmente as duas equipes não estão querendo sair muito, para não abrir atrás também, né? Está aí o Vitale subindo, Fefeu. Mesmo porque abrir atrás não é um bom negócio, né? Com certeza. Que aí pode tomar nas costas, né, Cal? É, fica ruim, fica ruim, fica ruim. Esse é o Cal Matos. O poeta carioca Piracicabano. Está ali o Pingo, tem espaço para trabalhar. Deu o corte pelo meio. Podia ter batido para o gol, o Pingo preferiu o passe do lado. E permitiu o corte da equipe do Milan. É a semifinal do Campeonato Master do Clube de Campo, as imagens do Faustão. Aqui, na Multicanal, o canal da Cidade Esportes, uma nova geração no esporte de Piracicaba. Ampla, alto padrão e saúde. Bingo Brother, Daniel Automóveis, Data Brasil, Turbinave, Resenfer, Ferro e Aço, Incorporadora Santa Lúcia, o seu negócio imobiliário, junto com a equipe de esporte da Multicanal, aqui no Futebol Master do Clube de Campo. Ali o jogo fica parado, houve uma dividida entre o Beto Pianelli do Milan Master e o jogador número 9 da equipe do Vitale, o Guilherme Silva. O Guilherme acabou levando a pior, me parece. Embora o Beto é quem fique mais tempo no chão. E o Luiz Paulo marca a falta em favor da equipe do Vitale. Porque realmente a falta foi do Beto Pianelli, que foi ali no mata-cobra. Foi de sola para cima do jogador adversário. Pedro Melo faz a abertura aqui na esquerda com o Mazini. Toca mais atrás. Número 11, Fefeu. Boa abertura para o Pingo, hein? Acho espaço para trabalhar a bola a equipe do Vitale. Pingo faz a devolução, dominou com o braço o jogador do Vitale, o árbitro não viu. Ainda assim deu certo o Brunelli com o Costa. Costa não quer saber nem de conversa, tira a bola de lá de qualquer maneira. Reposição aqui na esquerda de novo para a equipe do Vitale. Continua 0x0 o placar do jogo. 21 minutos do primeiro tempo. Num jogo de 25x25. Pingo, Fefeu, Guilherme Silva. Lançamento lá na área. Subiu o goleiro, o Márcio manda para escanteio. Mazini já vinha fechando ali, o Márcio antes dele fez o desvio. Escanteio cobrado. O Pingo tentou fazer a jogada de efeito para cima do Beto Pianelli e acabou perdendo. Beto tentou devolver a jogada de efeito, perdeu também. E ali o Pingo acabou saindo com bola e tudo. Só a reposição para o time de azul. Brunelli agora resolve fazer a reposição com as mãos e joga com o goleiro, Márcio. Que descola a abertura de jogo lá na esquerda com o Sidney. Tentava virar o jogo com o Beto Pianelli. Ainda deu certo, a bola sobrou com o Costa. Que sai jogando ali com o goleiro, Márcio. A abertura do Costa com o Sidney. Pediu o César pelo meio. O César vai na jogada individual, passou pelo primeiro. Acabou ficando sem espaço. Vai ser obrigado a voltar no campo de defesa. Costa. Beto Pianelli aqui pela direita. Pingo para cima dele, o Beto joga com o Brunelli. Fica trabalhando a bola, tocando na defesa o Milan Master. César com o Beto Pianelli de novo na direita. Ele tentava o lançamento para o Hélio. Quando o Hélio se deslocava ali da esquerda para o meio, o lançamento acabou indo lá na ponte esquerda, Cal. E aí acabou não dando em nada. Que não é uma boa jogada, ainda mais no futebol de Márcio. Os jogadores têm que estar mais próximos do outro e melhor colocados em campo. O que não aconteceu nessa jogada. É muito interessante poder tocar sempre a bola no chão, né? Aí sempre é o melhor caminho, realmente, em busca do gol adversário. Pingo. Aí a bola pelo alto, passe errado, acabou não dando certo de novo. Sidney. Brunelli. Aqui pela direita vem carregando, o Pingo aparece na marcação. César. Passou no meio de dois, bom lance do César. Vai sozinho, sobrou para o Hélio, bateu, pega o goleiro. Lá lá, bem colocado, faz a defesa. Estava de frente para o gol o Hélio Calmatos. Grande chance e perde o Milan Master. É, aí sim, uma jogada correta, né? O César entrando com a bola, entregando para o número nove o Hélio Zambello. E ele teve só o trabalho de tocar, e tocou em cima do goleiro, né? Estava de frente, como você falou, sozinho. Poderia estar aí fazendo o primeiro gol da equipe do Milan Master. Grande jogada. 0 a 0 o placar do jogo. Vamos chegando a 24 minutos cravados do primeiro tempo. Um minuto apenas pelo tempo oficial para terminar a primeira etapa. Vitale desce outra vez. Nardo. Toque com o Mazini. Mazini tentava, enfiada para o Pingo ali no meio da área. Ainda deu certo para o Vitale. Fefeu. Outra vez Mazini. Brunelli aperta a marcação, dá um toque na bola. Ela sobra com o Pedro. Pingo. Faz o toque errado no meio. Ainda quase o Mazini rouba a bola. César. Adiantou demais quando fez o drible. Chegou sem querer saber nem de papo o Guilherme Silva. Pôs o pé direito na bola. Mandou para fora do campo, cede arremesso manual. Ou reposição lateral lá pelo lado esquerdo. Para a equipe de azul, a equipe do Milan Master. Vinte e quatro minutos, cinquenta segundos. Praticamente esgotado o tempo regulamentar desta primeira etapa no Clube de Campo de Piracicaba. Zero a zero ainda. A semifinal. Vitale de branco e Milan Master de azul, amarelo e branco. Jogo que define um dos finalistas do Campeonato Master do Clube de Campo. Quando apita o Luiz Paulo, final do primeiro tempo. Com as imagens do Faustão. Daqui a pouquinho a gente volta para mostrar a segunda etapa de até aqui. Zero Vitale, zero Milan Master. Até já. Para você o segundo tempo. De por enquanto, zero para a equipe do Vitale. Zero para o Milan Master. É a semifinal do Campeonato de Futebol Master do Clube de Campo de Piracicaba. Começa o segundo tempo. Saída de bola dada pela equipe do Milan Master. Novidade já no time de azul. Romualdo, número 13, pintou no jogo. Você vê o Milan descendo. César. Dá o corte na marcação. Tenta tocar pelo meio. Ainda deu certo. César. Passa de novo pelo marcador. Faz a abertura de jogo aqui na esquerda. Bola batida para o gol. Pela linha de fundo. Tentativa do Sidney. Bola foi direto por cima do gol do Lala. Parece que voltou com tudo no segundo tempo a equipe do Milan Master. Houve o desvio ainda, diz o árbitro da partida. E aí o escanteio. Levantamento do Milan Master. Muito comprido do Brunelli. Bola passou por todo mundo. Ficou com o Mazini. O Sidney aperta a marcação ali. Mazini inverte a jogada. Vai permitir a equipe do Vitale que saia jogando no campo defensivo com o Nardo Baiano. César fica na marcação dele. Nardo toca com o Mazini. Está muito sozinho aqui pela direita. Bate direto para o gol. Costa toca na bola. Completa o Brunelli. Muito marcado ainda assim. Toca com o Beto Pianelli. Recebe de volta. Acho César. Ali com o Romualdo. E a bola ainda para a equipe do Milan Master. Reposição aqui pela esquerda. Romualdo com o Sidney. César. Boa enfiada do Sidney para o César, hein? Mas está muito marcado ali pelo meio. Acabou perdendo a bola. O jogo fica confuso no meio campo. Melhor para o Milan Master. César. Saiu bem da marcação do Nardo. Saiu também do Pingo. A abertura com o Brunelli. Levantamento no segundo pau. Muito alto para o Beto Pianelli. Linha de fundo. Ampla. Alto padrão em saúde. Bingo Brother. Daniel Automóveis. Continua 0x0. Vitale e Milan Master. Segundo tempo de partida. Dois minutos cravados. Jogo de 25x25. E logo após esta partida. Você já acompanha aqui na Multicanal. A decisão terá uma dessas duas equipes aí. Evidentemente. Ou Vitale ou Milan Master. Por enquanto 0x0. Não se sabe ainda quem vai para a decisão. Masine arrisca do meio da Rú. Desvio no corpo do Costa. Escanteio para a equipe do Vitale. Vamos para a cobrança do Esquinado. É lá pela esquerda. Daqui a pouco o Carl Matos vai dar o recado aí. Da inauguração do campo de futebol. De grama sintética do clube de campo. Olha a bola batida direto para o gol. Na trave. Bom momento da equipe do Vitale. O número 11 Fefeu na cobrança do escanteio. Goleirão estava marcando um pouco mais. O cruzamento. Ele bateu direto para o gol. Explodiu a trave da equipe do Milan Master. Talvez o melhor momento do jogo até aqui, Carl. É o melhor momento. Uma cobrança. Todo mundo esperava um cruzamento. Ele bateu com curva na bola. Quase faz um gol olímpico. Lembrando que dia 19, portanto, né? 19 não hoje, né? Porque nós estamos no sábado passando esse jogo. É uma grande festa aqui no clube de campo. Inauguração aí do campo de grama sintética. A inauguração é dia 19, não é dia 19? É dia 19. Ah, perfeitamente. Então é semana que vem, né, Carl Matos? Pois é, semana que vem. É isso mesmo, tá certo? Ah, então tá bom. É que eu ganhei um calendário zero bala aqui, viu, Carl? Depois eu vou te emprestar. Porque você tá mal de relógio, você tá mal de calendário. Tô mal de tudo, meu irmão. Por isso, eu tô me matriculando lá na Data Brasil, tá? Curso de computação. Tá certo? Precisou de ferro e aço? Rezenferro. Incorporadora Santa Lúcia. Sua melhor negócio imobiliário. Turbinável pra você aqui no clube de campo, no Futebol Master. Tá aí o Fefeu, carregando pro time do Vitale. Tentou a enfiada de bola pro camisa 7, Nardo Baiano. Corte da defesa do Milan Master. Bola sobe, fica solta ali. E a posse dela, diz o árbitro do jogo, Luiz Paulo. É pra equipe do Milan Master, que já sai jogando aqui pela esquerda. Sidney. Tenta enfiar da Mazini e faz o corte. Ainda tem o domínio. Tabelinha com o Pingo, outra vez o Mazini. Deu certo ainda a jogada pra equipe do Vitale. Aperta a marcação o Sidney. Reposição de novo pro time de branco. Agora o Sidney vai chegando um pouco mais à frente. Vai procurando adiantar a marcação à equipe do Milan Master. Vem buscar jogo, número 7, Nardo Baiano. Pingo. Cesar vem na marcação dele. Beto Pianelli prepara o bote pelo meio também. Cesar vem junto. Ainda dá certo pra equipe do Vitale. Sai jogando. Dá certo a jogada. Costa apareceu, estragou a festa. Beto Pianelli. Guilherme vem em cima dele. Vai na jogada individual, Beto Pianelli. Bateu, é gol! Gol! Do Milan Master. Aos 7 minutos e 40 do segundo tempo. Sai na frente o Milan Master, Beto Pianelli. Na jogada individual, passou pela marcação. Ali de frente pro gol, bateu. Goleiro adversário, Lala, da equipe do Vitale. Ainda chegou a tocar na bola, mas não teve jeito. Ela entrou devagar, devagar no canto direito do Lala. Beto Pianelli faz o primeiro. Um Milan Master, zero pro Vitale. E aí, Calmatos? Bom, Beto aproveitou a característica dele, né? É um ex-jogador, sabe jogar a bola. E aproveitou essa brecha e bateu e fez aí o gol do Milan Master, tirando a vantagem do Vitale, que jogava pelo empate, pra ir pra final, né? Agora o Vitale tem que correr, pelo menos, atrás do empate pra tentar ir pra final. O Nardo Baiano vem carregando o Vitale pro ataque. Sidney na marcação dele. Boa jogada do Nardo, bateu, pega o goleiro Márcio outra vez. É, realmente, como o Calmatos vinha analisando aqui com a gente, o time do Vitale vai ter que subir um pouco mais, né? E vai ter que correr um pouco mais também. O que no Master o pessoal procura administrar, né? Ou seja, na categoria Master ou na categoria Veteranos, o pessoal costuma administrar um pouquinho mais, correr o mínimo possível e fazer a bola rolar. Agora o pessoal vai ter que correr um pouco mais, até porque não falta, assim, tanto tempo, né? Vamos chegando aos 14 minutos, tem 11 minutos pela frente. Dá pra correr bem 11 minutos. E, afinal de contas, o Vitale precisa do gol. Ocorre que, com o Vitale subindo pro ataque... É o cruzamento do Guilherme que não deu em nada. Com o Vitale indo pro ataque, pode aparecer um espaço melhor pro Milan Master trabalhar a bola, né, Cal? É, e aí começa a aparecer o futebol do Pianelli, que é um jogador que sabe prender a bola. E um jogo como esse é bom pra ele. Ele fica jogando em cima dos zagueiros do Vitale, segurando a bola e dificultando cada vez mais o contra-ataque da equipe do Vitale. Pedro Melo. Ali no campo de defesa, muito apertado pelo Romualdo. Toca com o número 11, Fefeu. Brunelli chegou por baixo, mas chegou na bola. Reclamou o Mazini, mas o Brunelli foi na bola. César. Boa abertura na direita, Romualdo não conseguiu chegar. Romualdo saiu um pouco atrasado, não teve velocidade. A bola se perdeu pela linha de fundo. Só tiro de meta. Lançamento à frente. Tá aí o Nardo. Brunelli sempre muito aplicado na marcação ali no campo de defesa. Olha a inversão. Vitale vem pela direita agora com o Pingo. Foi na linha de fundo, fez o cruzamento. Ninguém vinha chegando de trás. César. Toca à frente pro Beto Pianelli. Tentou passar pela marcação adversária, pelo Guilherme. Pedro acabou ficando com a sobra. Fefeu a enfiada pro Mazini. Toque de cabeça. Saiu o goleiro Márcio. Fez a defesa de novo. Joga rápido com o Beto Pianelli. O problema é que ninguém tá encostando no Beto, né? O time do Milan Master, depois que fez o gol, voltou todo ele pro campo de defesa. César. Tentou a enfiada mais à frente pro Sidney. A bola não tocou em ninguém. Ou seja, é do Vitale a reposição. Ampla, alto padrão e saúde. Bingo Brother. Daniel Automóveis. Data Brasil. Turbinave. Resenfer. Ferro e Aço. Incorporadora. Santa Lúcia Imobiliária. Junto com a gente aqui nesse campeonato de Márcio no Clube de Campo. Vinha descendo de novo a equipe do Vitale. Jogada individual do Pingo, mas ele prendeu demais e acabou perdendo a posse de bola. Brunelli. Tá vendo como o time do Milan Master começa agora realmente a atrasar o máximo possível a reposição de bola. Afinal de contas, tá ganhando, né? 16 minutos e meio, segundo tempo. 8 minutos e meio, portanto, pra terminar o jogo. Logo após essa partida, você vê aqui mesmo na Multicanal, o canal da Cidade Esportes, a decisão do campeonato do Clube de Campo. O ganhador de Milan Master e Vitale. Contra o ganhador de qual partida, hein, Calmatos? Você que tá levantando pra gente aí. Quais são as outras duas equipes finalistas? Daqui a pouquinho eu vou achar pra você, viu? Eu tô aqui na minha papelada aqui, eu tô confuso aqui com essa papelada, mas eu acho já já pra você. Legal, você vai consultando o seu improviso aí, enquanto você levanta essa informação pra gente. É falta pra equipe do Vitale. Vai pra cobrança. Jogador número 7, o Nardo Baiano. Mais atrás ali tá o Fefeu. Apareceu o Mazini. Nardo rolou pro Mazini, bateu direto pro gol. Brunelli. Sempre eficiente na marcação, Brunelli. Tá se mostrando realmente um grande marcador. E a bola batida pelo Pingo. Tava pedindo ali atrás o Mazini, mas na verdade, achei que o Pingo fez certo. Bateu pro gol, errou só a direção e não foi muito longe, não. Bom, o adversário, por enquanto, do Milan Master, né, no Milan Master, tá indo pra final. Ou será o Sampdoria, portuguesa, que joga após. Não dá pra gente saber o resultado, infelizmente, né? Sampdoria ou portuguesa, um dos dois enfrentando daqui a pouco aqui na Multicanal. O ganhador do Milan Master ou do Vitale, por enquanto, 1x0 pra equipe do Milan Master. É isso, Cal? Isso. Pro Fefeu. Ele tentou a ligação direta com o Pingo. Acabou errando o passe. Ainda veio, se recuperou na marcação. Cedendo a reposição aqui pra equipe do Milan Master. Vai o jogador número 8, o Sidney, pra bola. Aqui pela esquerda, ele joga com o Brunelli. Brunelli deixou passar, vai ganhar de novo a posse de bola pro Milan Master. Enquanto isso, o tempo vai passando. 20 minutos cravados deste segundo tempo. Olha o Milan Master. Romualdo tentou o domínio lá pela direita, ganhou outra reposição de bola. Milan Master vai conseguindo não permitir que o adversário tenha a posse de bola e o tempo vai passando. César. Passou pelo Pedro. Bateu direto pro gol, bola pela linha de fundo. Reposição pro Vitale. Direto o goleiro Lala com o Nardo Baiano. César na marcação dele. Nardo faz o toque com o Pingo. Deu corte pelo meio, Mazini apareceu, Pingo de novo. Olha o espaço, Mazini tocou na rede pelo lado de fora. Jogada que acabou dando certo ainda pro Vitale aqui pela direita. Mazini bateu. Passou à esquerda do gol do Márcio. Sidney. Beto Pianelli. Boa finta no Guilherme. Tem espaço, vem na velocidade. Aqui pela esquerda. Pedro aparece na marcação. Tocou pelo meio com o César. Tentava devolver. O toque saiu errado. Insiste ainda a equipe do Milan Master. Costa. Foi pro ataque. Se a bola passa pelo Guilherme, ia cair no Beto Pianelli. Ainda assim, deu certo. Beto tocou nela, mas não teve o domínio. Pra fora de campo, a bola se perdeu. Com quase 22 minutos. De um total de 25. É segundo tempo, 1x0 pro time de azul. O Milan Master contra o Vitale, que joga de branco. O ganhador vai pra decisão do campeonato Master do clube. Vai se segurando na defesa aí. Equipe do Milan Master. Reposição outra vez pro Vitale. Pingo. Tocou no meio. César cortou. Beto Pianelli. Acabou tentando o domínio e perdeu pro Mazini. Guilherme, do meio da rua, bateu. Desvio de cabeça. Quase o gol. Bola pela linha de fundo. Fechou pelo meio, Nardo Baiano. O Guilherme tinha batido em direção ao gol. O Nardo quase mata o goleiro Márcio, tirando ele da jogada. Márcio já tinha ido, hein? Deu sorte agora o Milan Master. Vai se garantindo no 1x0. Lançamento pro Beto Pianelli. Guilherme na marcação dele. César. Romualdo pede na direita. César rolou com o Brunelli. Podia até bater pro gol. Romualdo. Brunelli tá atrás de novo. Romualdo ameaçou tocar. Ainda prendeu a bola. Abriu bem no meio pro César. Vai gastando tempo a equipe do Milan Master. Olha que bola pro Sidney. Bateu direto pro gol. Passa perto, mas vai pra fora. O time do Vitale cada vez mais tem pressa no jogo. Não consegue dar o ritmo que quer a partida. Se aproveita a equipe do Milan Master, só que não tá acertando nas finalizações. 23 minutos em cima deste segundo tempo. Dois minutos apenas pra terminar o jogo no clube de campo. Ou seja, o time de branco, o Vitale, tem dois minutos pra fazer o gol e ir à decisão do campeonato. Ou então o Milan Master segurar o resultado esses dois minutos e ser o finalista. Vem o Vitale. Falta em cima do Pingo. Cometida pelo Sidney. Vai pra cobrança o Nardo Baiano. Abertura com o Pingo. Sidney de novo em cima dele. Tentava o cruzamento. Sidney tocou na bola. Esse canteio ali pela direita. Pra equipe do Vitale. Sidney. Tava pedindo o Fefeu. Sidney acabou roubando do Pingo. Cesar pediu pelo meio. Na hora do toque desviou no adversário. Por isso não chegou. Ainda deu certo pro Milan Master. Beto Pianelli. Olha o espaço que ele tem pela direita. Saiu do Mazini. Bateu. Pra fora. Outra boa chance do Milan Master. Aos 24 minutos. Falta um apenas pra terminar no clube de campo. É um minuto pro Milan Master garantir a sua classificação. O Vitale ainda insiste. Vai em busca do empate. Quer se classificar. Mazini lá pela esquerda. Beto Pianelli em cima dele. Guilherme recebeu. Do meio da rua arriscou o Guilherme. Corta a costa de cabeça. Vai se segurando o Milan Master. Meio minuto pra acabar o jogo. Outra vez. A equipe do Vitale tentando chegar. Mazini. Tocou por cima. Subiu o goleiro. Tocou na bola. Márcio. Vai pela linha de fundo. É escanteio. 20 segundos pra terminar o tempo regulamentar. Pingo. Mazini. Bateu pro gol. Na trave. Talvez a última chance da equipe do Vitale de empatar o jogo e conseguir a classificação. Mazini bateu de primeira. Depois do escanteio a bola explodiu no travessão. 25 minutos. Esgotado o tempo regulamentar. Vem descendo a equipe do Milan Master. Romualdo aqui pela esquerda. Tem espaço. Boa bola pro César. Vai bater pro gol. Bateu. Pega o goleiro lá. Rebote ainda do time de azul. César. Goleiro tá fora do gol. César. Tocou. Em cima da zaga. Ela não entra. Vai pela linha de fundo. Fim de jogo cheio de emoções no clube de campo. 25 minutos e meio. 30 além do tempo regulamentar. Que final de jogo no clube de campo. Escanteio pra equipe do Milan Master. Milan que não tem pressa. Tá garantindo a classificação. César. Cobrou mal o César. Apita Luiz Paulo. Fim de jogo no clube de campo. Milan Master classificado. Cal Matos. Legal Paulo Eduardo. Portanto tá aí. O Milan Master classificado. Mereceu essa vitória. Soube aproveitar a oportunidade que teve. E vence aí por 1 a 0. Daqui a pouquinho você assiste a final aqui na Multicanal. Tá legal. Esporte volta daqui a 30 segundos aqui na... Tá escuro aí, Faustão? Dá pra levar aí? Tranquilo? Você só faz entrega do segundo melhor jogador hoje da partida. Costa. Agora, Costa, vou te contar. Até uma manhã dessa, torcedora, tá tranquilo. Sem dúvida. Graças a Deus. Jogo inteiro ela torcendo e rezando. É legal isso? Ótimo. Sem dúvida. Isso dá um estímulo maior pra gente. Que é bacana, né? O tempo passa. Mas essa participação da família dentro do clube, na questão social e esportiva, isso é muito importante. Tá seu filho, sua esposa. Sem dúvida. Especialmente hoje que a família brasileira vive uma crise muito grande, né? Isso serve como exemplo, né? Eu acredito que os pais, junto com os filhos, é isso que nós vamos conseguir consertar essa sociedade. Parabéns pra você e parabéns pra senhora. Obrigada, pra você também. Certo. E agora tá aqui o Charles, que vai fazer a entrega ao melhor jogador dessa partida, onde o Milan Márcio conseguiu na final vencer a portuguesa por 4 a 2. E o melhor jogador tá aí, né? Aliás, eu quero não só parabenizá-lo como o melhor jogador, mas como presidente do 15 de novembro da Cicaba. Que isso é um negócio importantíssimo. Muito obrigado. Parabéns, Beto. Espero uma boa gestão. Estamos todos aqui dando maior força pra você. Tá bem de bola ainda, velho? Não, é 49 anos. Eu acho que bem de bola é correr um pouquinho com os colegas, né? Eu acho que um time bem colocado em campo ganha jogo. E eu primo sempre por isso. A marcação é importante, mas se você puder sair dela, é mais importante ainda. E o privilégio de deslocar e de bater pra gol, quer dizer, eu tive a felicidade. Eu fiz os três gols e o nosso time venceu. Eu acho que todo mundo foi bem, inclusive o time dele jogou muito bem. E o Licinho também foi bem na atuação, né? E pra mim, graças a Deus, ganhando um prêmio desse, com 49 anos artilheiro do campeonato, pra mim eu tô realmente irradiante. Importante a festa, né? Essa confraternização. Isso é função de um clube social. Sem dúvida. Esse é o primordial, quer dizer, que nós tenhamos um clube social dessa forma, quer dizer, numa final como essa, brilhante, com seis gols na final, e com o público desse assistindo. É maravilhoso, quer dizer, é isso que o clube precisa. Quer dizer, parabéns pro Charles aí, que consegue promover tudo isso, a direção do esporte. Eu acho que eu tô muito satisfeito aqui no clube de campo e um jogo como esse, então, é pra nem dormir essa noite. Escuta, que número você calça? 40? 41. Eu acho que dá aqui, viu? Se não der 40, você passa lá na passarela, você conversa com o Fatale e troca lá, tá legal? Parabéns, olha, e boa sorte e desejo desde já pra você, à frente aí do esporte clube 15 de novembro, que você consiga resgatar o nosso 15 pra nossa cidade, que durante dois anos ficou longe de nós, Pirescabana. Sem dúvida. E se valer para os jogadores de 15 o incentivo dessa garra que nosso time teve hoje, eu acho que já tá bom demais. Parabéns pra vocês com essa transmissão maravilhosa. Música Legal, estamos voltando aqui com o Matos agora pra fazer a entrega, o vice-campeão, a equipe da portuguesa vai levar o troféu aí, o pessoal vai entregar o troféu de vice-campeão. Mereceu o título, né, a equipe da portuguesa? Jogou muito bem. Mereceu o vice-campeonato. Vai ser feita a entrega pro vice-campeão, a equipe da portuguesa. Pode entregar. Música Vai ser feita a entrega pro grande campeão aqui do clube de campo de Piracicaba, 1997. A equipe do Milan Master vai receber aí. Vamos ver, o Jair vai entregar pro Costa, que é o capitão. Tá aí, Jair. Muito obrigado, Jair. Merecido, né, Jair? Merecido. É um prazer estar participando desse evento, entregar traço pros campeões. O Gliceu tem muito orgulho e sente-se muito honrado em estar participando desse evento. Muito obrigado a todos e principalmente a diretoria que patrocinou esse evento. Tá certo. Tá aí com a festa da equipe do Milan Master que vai dando aí a volta olímpica. A gente vai ficando por aqui. Na próxima terça-feira você tem o Rascu e a apresentação de Calmatos. Forte abraço, até lá. Tchau, Piracicaba. Tchau, Piracicaba. Tchau, Piracicaba. Obrigado.